E agora, muito similar à PEC Kamikaze, nós temos essa PEC da gastança, essa PEC do estouro, do rombo. Não pode ser chamado de PEC da gastança se você, através de tirar do teto de gasto o pagamento do Bolsa Família para matar a fome do povo brasileiro, você viabilizar recursos para as universidades públicas, para os institutos federais, para a alimentação escolar, para se ter uma ideia, o orçamento para o ano que vem, tem uma previsão de corte de 96% para a educação infantil. Praticamente inviabiliza os recursos para as universidades federais e institutos federais. É o que está acontecendo esse ano. O governo agora rata o tacho da educação e retira ou confisca recursos das universidades, inviabilizando o funcionamento delas. De privilégios tributários dos R$ 400 bilhões que são concedidos hoje, num piscar de olhos com o projeto de lei. Agora, essa discussão corajosa, polêmica, mas que precisa de coragem, não está sendo feita e o que está sendo adotado é uma solução fácil para o problema complexo. Bem, quem tem fome tem pressa. Não dá para a gente dizer que nós vamos votar agora uma reforma tributária, primeiro, para depois resolver a fome do povo brasileiro. Essa equação não fecha. Nós temos que resolver o problema da fome. Bem porque, se o povo brasileiro tem algum recurso a mais do Bolsa, seja através do Bolsa Família, do aumento do salário mínimo que nós precisamos fazer também acima da inflação anualmente, você coloca recurso e faz o Brasil crescer. Quero saber qual vai ser a postura dos petistas em relação ao orçamento secreto agora. Nós temos que dar um fim a essa questão de orçamento secreto. Fazer um orçamento que seja visível para todo o povo brasileiro e defensado. O que foi feito de passar emendas do orçamento para os deputados bolsonaristas durante o processo eleitoral foi criminoso. Isso tem que, inclusive, ser revisto. E o próprio Supremo Tribunal Federal está com este assunto também pautado. Portanto, o meu posicionamento é absolutamente contrário ao orçamento secreto, absolutamente favorável a uma reforma administrativa que corte privilégios contra essa PEC do Quinquênio que agora tramita no Senado. Agora, eu preciso fazer a primeira discussão da reforma tributária. Como é que nós vamos taxar os muito ricos? Como é que nós vamos taxar os bancos? Como é que nós vamos taxar juros e dividendos para o Brasil poder dividir renda e ter crescimento econômico? A melhor alternativa para mim é que ela seja derrotada, porque a gente não precisa nem furar o teto de gastos, nem quebrar a regra de ouro para pagar o auxílio para os mais pobres. Veja bem, Kim, sem a PEC do Bolsa Família, não se tem espaço no orçamento para pagar os R$ 600 do Bolsa Família durante o ano que vem e os R$ 150 que foi compromisso do presidente Lula para as mães que têm filhos até seis anos. Por isso, nós precisamos da PEC do Bolsa Família. Mais uma vez, o endividamento do país, é um aumento da taxa de juros, é um aumento da inflação. É claro que a nossa divergência continua. Se dizia antigamente, ainda na época do regime militar, que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir o bolo para o pobre comer. E o bolo não foi dividido e o pobre não comeu desse bolo. Agora, quer se fazer a mesma coisa. Ora, vamos fazer o bolo crescer e depois a gente dá algumas migalhas e o resto desse bolo para os pobres. Não, nós precisamos inverter isso. Nós precisamos fazer com que o mais pobre no Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, o povo brasileiro tenha renda. A partir de que ele tenha renda, aí sim nós vamos ver a economia girar. O presidente Lula fez isso nos dois governos que ele já governou o Brasil e deu muito certo. Então, vamos lá.